Muito bem, meus amigos, muito bom dia pra você. Estamos aqui na nossa bancada do MMA em Itabira. Uma bancada especial feita pra você de casa que gosta do esporte, pra você de casa que assiste, que acompanha, que vibra. Bom dia, Lourival Silva. Bom dia, Itor Bragança. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, meu povo. Olha, beleza, arruma esse microfone pra nós aí, quem tá pra baixo aí. Ah, tá, beleza. É, Lourival conhece. É, atento, conhece. Trinta anos de rádio, né, Roberto? Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Beleza aí. Bom dia a todos. Lourival tá aqui nos ajudando, nos auxiliando. Lourival, ele tá há muito tempo sem mexer com rádio. Tem 200 anos. Bom, pessoal, nós estamos aqui na Top Team Academia. Academia que explodiu aqui na cidade de Itabira. Sonho desse moço que tá do meu lado aqui. E eu, Lourival, né, Lourival? Sim. Vamos bater um papo com ele aqui hoje sobre como que começou esse negócio, né? Vai lá, Lourival. Qual que é a primeira pergunta que você tem pro nosso mestre aí, Roberto Paixão? A primeira pergunta é quando o Roberto Paixão começou nas artes marciais. Como é que foi esse negócio, Roberto? Eu sei que o Roberto, no menino, tinha uma energia muito grande, e essa energia tava canalizada aqui e ali, e de repente alguém chegou e falou assim, ó, Fih, vem cá. Como é que foi isso? Conta lá que eu já tô compartilhando aqui, ó. Isso, eu já acabei de compartilhar aqui também. Bom dia, bom dia, o povo que tá nos assistindo. Quando eu comecei, eu sempre tive muito medo de apanhar em casa, né? Então, apanhar em casa e minhas irmãs, eu era o caçula, minhas irmãs mais velhas, então eu tinha aquele medo de apanhar em casa. E na escola eu sempre fui o maior, então eu tinha... Eu tinha que ser algo de referência dentro da escola. Eu era o maior da turma. Vai brigar com aquele ali que vai, pega o Roberto, pega o Roberto, pega o Roberto. Então eu sempre tive esse medo, principalmente de apanhar nas escolas. Por quê? Porque tudo, tudo, todas as brigas, tudo que voltava, acabava que voltava pra cima de mim. E eu tinha que me livrar daquela situação. E quando eu tinha meus 16, 15, 16 anos, mãe já tinha falecido, eu morava sozinho, eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz, o Marcos Paulo, lá de João Malevati, e conhecia já o meu mestre, foi o meu primeiro sensei, que é o Grijó, o Sérgio Grijó, e comecei a praticar o Taekwondo. Taekwondo, então não foi no M? Foi no Muay Thai. Não foi no Muay Thai. A gente achava que era no Muay Thai, né, Luizão? A gente achava que era no Muay Thai. No princípio eu tentei entrar no Jiu-Jitsu, só que eu não tinha aquela paciência, eu tinha muita energia, eu queria gastar. Queria chutar, queria... Você tem que ter uma disciplina muito regular, eu não tinha. Mas por que Taekwondo e tal, Roberto? O que aconteceu? Eu já trabalhava, desde o falecimento da minha mãe, eu comecei a trabalhar muito novo, e eu não tinha condição de pagar uma outra modalidade. Era o que dava. Era o que dava. Era o que dava. E eu recebi uma proposta, eu tenho um amigo meu, muito amigo mesmo, o Olavo, que trabalhava na academia lá em João Malevati, academia bioforma da nossa amiga Rita lá, mais o André, e eu não tinha condição, e eu tentava ficar na academia naquele período que eu tinha folga pra mim poder praticar uma artes marciais, ver se eles tinham dó de mim e deixassem eu fazer aquela artes marciais. Até que o mestre, o mestre Grinjó me fez um convite, ele dava aula num clube real, mais de César, lá em João Malevati. O que chamou? Ele me fez um convite, ele falou, vamos lá fazer uma aula comigo. Eu fui lá e fiz uma aula com ele e apaixonei. Era aula de quê? Era aula de Taekwondo. De Taekwondo. E peguei amor por aquilo. E num período que eu comecei a treinar com ele, eu fui gostando, como eu tenho uma interagatura muito boa, os movimentos do chute, a parte disciplinar era muito boa, muito boa. Taekwondo hoje é uma das melhores artes do mundo em questão da disciplina. E fui desenvolvendo. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Marcos, que me levou pro hoje, o professor Gudu também. O Gudu dava aula na casa dele, num bairro mais distante. E eu fui na casa do Gudu, pagava 30 reais a mensalidade por mês. Eu falei, opa, eu vou lá na casa dele. 30 quanto dá pra fazer? Dá pra fazer, era 3, 4 vezes na semana. Eu falei, eu vou na casa do Gudu, vou começar a praticar. E eu quero aprender, eu quero saber o que é artes marciais, até mesmo pra me defender, porque eu sempre fui muito medroso. Eu sempre tive medo de brigar. Hoje, se eu vejo uma confusão na rua, eu passo do outro lado pra mim não ter que... Agora, não é essa visão que as pessoas têm do lutador, né? Exatamente. Pensa que é aquele cara que procura a confusão, que, ah, tô aí pra isso mesmo. Não é. Inclusive, eu vejo no Muay Thai que quem luta... Não briga. Não briga. Eu achei fantástico. Não briga. Mas é o princípio das artes marciais, não é, Roberto? É. Isso é a base. É a primeira coisa que nós aprendemos hoje em cima de um tatame é isso, quem luta não briga. Infelizmente, as artes marciais, ela chegou em um período que ela ficou muito violenta. Algumas pessoas levavam ela como meio violento. O jiu-jitsu ficou queimado no Brasil por causa de algumas pessoas. O Muay Thai ficou queimado, porque como uma coisa que surgiu na Tailândia, as pessoas queriam trabalhar o Muay Thai tradicional, a nível de joelhada, cotovelada, cabeçada, que é o Muay Thai. E machucava mesmo, e matava, né? Era o intuito. Eu já cheguei numa turma pra treinar, chegava lá, você tinha que ficar batendo canela com canela. E isso era a disciplina, a doutrina da aula era essa. Então, isso foi quebrando aos poucos. O UFC foi chegando no mercado, depois daquela luta de Vitor Belfort... Profissionalizou? Muito, muito. Depois da luta de Vitor Belfort com o Anto Silva, que o Anto Silva venceu ele com um belíssimo chute ascendente, aquilo ali virou febre mundial. As pessoas começaram a entender, começou a abrir janelas pro mercado, o que era o UFC. O UFC, ele adotou um sistema do Muay Thai, que é o norte-americano. O que é esse Muay Thai norte-americano? Lá na Tailândia, eles praticam o Muay Thai como um meio de sobrevivência. Eles têm uma carga horária, eles cinco horas da manhã já estão indo trabalhar, eles têm seus treinamentos, são oito horas diárias de treino. É, mesmo? Oito horas, eles têm que cumprir. Então, eles lutam pra ter um salário mensal dentro de casa. E os Estados Unidos foi adotando esse método. Começou com o Thai Box, que é a mistura do box com o Muay Thai, e surgiu a modalidade Thai Box. E os Estados Unidos foi aperfeiçoando. Aquela modalidade a nível de MMA, que antigamente era o Vale Tudo. O Vale Tudo era, o Norval Lemba, o pessoal de casa que tá assistindo a gente lá, era uma mistura de tudo com tudo. Era uma mistura de tudo. Anos 80, 90, né? Você vê lá, por exemplo, tem uma luta do Grace, um dos fundadores do jiu-jitsu. Ele luta com um rapaz que é faixa preta e tem karatê. Então, misturou o jiu-jitsu com o karatê no Vale Tudo na época. Então, tinha essa mistura capoeira com o Muay Thai, jiu-jitsu com o judô. E o outro já tinha uma especialidade de yun-chung, kung fu. Então, era aquela mistura muito doida. Por isso que chamava Vale Tudo. Chegou um momento que os caras falaram, não, nós precisamos profissionalizar isso. Aí foi onde o UFC ganhou seu mercado pra isso. Mundial. Mundial. O UFC era algo que era conhecido só no exterior. Depois que os brasileiros, Vitor Pelfort foi campeão em duas, três categorias diferentes. Que chegou pra cá. Chegou com tudo. Veio o Anto Silva, começou a surgir novos talentos. Nós temos atletas muito bons em Belo Horizonte, Contágio. Que aí o mercado foi expandindo. Hoje você vê no UFC, nós temos brasileiro, temos duas mulheres com cinturão, se eu não me engano. Até então, até eu entrar aqui na Top Team como amigo, como aluno. O Lorival já é meu amigo de 40, 50 anos. Quando eu vi aqui as meninas lutando, como é que foi pra você, Lorival? O Lorival é companheiro da Sara, que é uma amiga nossa aqui. Que ela demonstra uma paixão muito grande também. Como é que foi, Lorival? Quando a Sara falou assim, eu vou fazer Mai Tai. O que você imaginou, cara? Inicialmente eu pensei, meu Deus do céu, minha mulher vai chegar sangrando todo dia em casa. Vai se machucar. E ela tinha o seguinte intuito, eu quero fazer, eu quero treinar na Paixão Top Team, ah, porque eu já tenho 30 e poucos anos, sou mãe, então quero ficar com um corpo bacana. Então ela não veio com o intuito de praticar a Marte Marcial. De lutar, de melhorar o condicionamento físico. Exatamente, saúde, físico. E ela chegou e no treino que ela fazia, tinha o Mai Tai, que é o treino funcional. O Mai Tai faz parte. Bacana. E ela pegou gosto. Tanto que as aulas de 18 e 30, é mais focado no funcional. É, que é um negócio espetacular. E ela passou a vir treinar às 8 horas, porque o foco dela passou a ser o Mai Tai. Bacana. Ela pegou gosto pela arte marcial. E aí, a gente entra numa questão, pessoal de casa que está nos acompanhando, é o seguinte, a mulher foi inserida, né, num meio que era masculino. Aberto. Como é que foi isso? Quando você viu, a primeira vez que você viu uma mulher, você falou, se tem não vai dar certo, entendeu? Quando eu comecei há três anos atrás, foi lá no Joana Nunes, era uma salinha de 12 metros quadrados, e nem janela tinha. E foi uma surpresa pra mim, porque a minha turma tinha quatro pessoas, e as quatro pessoas que tinha na minha turma eram quatro mulheres. Uau. E eu lancei a modalidade Thai Fitness, registrei, que eu queria lançar um circuito de funcional com o Mai Tai. Pô, isso pode ser legal, por que não? Ela falou, vou lançar a modalidade Thai Fitness. Vou dividir uma carga horária pra funcionar, uma carga horária pra técnicas de Muay Thai, defesa pessoal e os demais. E foi fluindo. Através de quatro meninas, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Quando eu saí do Joana Nunes, num espaço de 12 metros quadrados, eu saí de lá com 115 alunos matriculares. Já precisava de um espaço maior. Já precisava de um espaço maior. Foi onde eu fui pra Penha, na segunda mudança. E o mercado só foi trazendo mulheres. Porque antigamente em Tavira... Que ano foi isso, Aberto? Isso foi em 2015? 2015 pra 2016. 2015 pra 2016, é. Foi? Início de 2016. E isso... Tinha um professor na cidade que trabalhava Muay Thai, mas era o Muay Thai a nível tradicional, era aquela coisa mais pegada, que gerava lesões, gerava uma série de fatores... Você adaptou com o seu conhecimento, né? Sim. E isso foi interessante. De uma maneira que você não tem aquele contato direto, mas você pratica. Assim, como um educador físico, tendo conhecimento na parte do que pode ser trabalhado no funcional, da parte de condicionamento físico, foi montando aquele sistema de aula que hoje tá essa febre. E eu já via ter lutadores profissionais que lançaram esse estilo de modalidade nas academias dele. Legal. Eu até dei um print, mandei no grupo da galera, foi muito bacana, achei isso legal. Não que eu seja o criador da arte, mas eu achei legal que... O nível profissional também tá utilizando disso pra sobreviver e levar o intuito nosso, que é a saúde e qualidade de vida pra todo mundo. E isso foi gerando, foi abrindo portas. Hoje a minha academia, ela é movimentada com um número maior de mulheres do que homens. Por quê? Porque...